O que mais do inimigo tem compaixão E nas miradas bendice orando Para os amores esperes perdão Santo Estevão, nosso Padroeiro Grande Marte, cheio de luz Pogai por nós para o Pico Vemos a glória de Jesus Da sociedade dos justos membros Da clara pátria dos seus herdeiros Primeiro Marte, que escuta as preces Alcança graças ao povo inteiro Santo Estevão, nosso Padroeiro Grande Marte, cheio de luz Pogai por nós para contigo Vemos a glória de Jesus Santo Estevão, nosso Padroeiro Grande Marte, cheio de luz Pogai por nós para contigo Vemos a glória de Jesus Vemos a glória de Jesus Viva Santo Estevão Viva o nosso Padroeiro Mais forte, viva Jesus Cristo Somos o povo de Deus que caminha E nós já estamos chegando A nossa Igreja Matriz Onde vamos celebrar Com o nosso Pároco, o Padre Everaldo A Missa Sobene Em honra de nosso Padroeiro Santo Estevão Diácono Encerrando assim os festejos Ao nosso Padroeiro tão amado E os sinos já repicam No deserto andava Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o povo da estrada Também sou teu povo, Senhor E estou nessa estrada Somente a tua graça Nem basta e mais nada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Amém Às vezes gostava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava E recomeçava Também Valeu Valeu Amém 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 Má herman Má Má Amém Amém Má 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 Amém E a Má Má Viva Santo Estevão Mas só tem viva sangue esquerda Viva Jesus Cristo